Olá a todos, aqui é o Mundo Astronômico, meu nome é Vitor. Hoje iremos fazer uma comparação. Qual comprar? A QHY163M Coolidge ou a ZWO ASI1600MM Pro Coolidge? Eu vou tratar para vocês utilizando a versão Mundo, mas a gente tem também a versão Color. Esses sensores estão em promoção no site Telescópio com dois L's. Se você quer comprar telescópios, acessórios, montagens, sensores, tem tudo lá no Telescópio com dois L's. E a gente está com a promoção esse mês das montagens da Ioptron e essas duas câmeras que eu estou mostrando para vocês. Na versão Color e na versão Mono. Então são quatro câmeras também com desconto. Vamos ver, eu já vou falar para vocês que eu sou meio suspeito de falar, porque todo mundo sabe que eu prefiro o ZWO. A ZWO vai me perguntar, qual a diferença entre as duas? Vamos ver. Primeiro a gente vai observar um pouco sobre a ZWO ASI1600MM Pro. A Pro já disse que é um pouco mais avançada do que a normal. Características. Ela é refrigerada entre 40 e 45 graus abaixo da temperatura ambiente. Bacana. Resolução suportada. Ela suporta 10 bits e 12 bits. Isso é importante. 12 bits. O sensor é de 4 por 3 polegadas. É um CMOS. Ele tem 16 megapixels. Lembra bem. 16 megapixels. E tem o array ali. 4.656 por 3.520. O tamanho do pixel é de 3.8 micrômetros. Um tamanho excelente. Perfeito. Mas lembre. Você tem que utilizar para o seu telescópio o pixel ideal. A mostragem correta. Para você não fazer oversampling nem undersampling. É importante isso. E em 10 bits ele consegue um FPS de 23 frames por segundo. Para a astrofotografia de DSO isso não é tão importante. Mas vocês vão ver que essa câmera, esse sensor é muito rápido. Muito rápido mesmo. Ele tem de 32 microsegundos até 2.000 segundos de exposição. E a massa dele é 410 gramas. Gravem isso daí. 410. Ah, o avanço em relação ao original. Já que ele tem uma versão normal. E essa é a versão Pro. O que muda? Eu peguei esse textinho do site Telescópio com 2Ls. A memória DDR3 que ele tem é de 256 MB. O que ajuda na transferência de dados mais estável. E sem problemas de Amp Glue. Amp Glue presente em versões anteriores que era causada pela velocidade baixa de transferência durante a leitura dos dados das portas USB 2.0. O que é Amp Glue? Amp Glue é isso daqui pessoal. Aqui é com a minha câmera. A ZWO-SI 178mm Coolidge. É o Amp Glue. É isso daqui que aparece na imagem. Aqui a gente tem uma imagem de 5 segundos. E aqui é um Dark. Isso aqui é um Dark. E o Dark combina em 4x4. E esse aqui é 120 segundos de exposição. Dá pra ver essa luminosidade aqui. Isso que a gente chama de Amp Glue. Amp Glue. E agora a AQHY 163. Pra quem gosta dos telescópios da MIDE, provavelmente gosta dela. Por causa dos detalhes em azul. A ZWO tem detalhes em vermelho. A Celestron em laranja. A Vixen Optics. O branco com o vermelho. Cada uma tem uma variação nas cores. Bacana. Tem uma que é a verde. E tem o CMOS. A ZWO também é CMOS. Também é 4x3 polegadas. Também é 16 megapixels. Mas tem um porém. É um pouquinho diferente nos pixels efetivos. Se eu não me engano tem uma diferença de 2 pixels. O que não muda quase nada. O tamanho do pixel é o mesmo. 3.8 micrômetros. E olha, eu pedi pra vocês gravarem. A massa desse sensor é 450 gramas. 450. Preste atenção. Ele consegue chegar até menos 40 de temperatura ambiente. Muito interessante. E também trabalha em 12 bits. E ele tem pessoal. A memória DDR2. De 128 megabytes. É bom. A memória bacana. E é muito boa pra meteoros. Mas você vai precisar de uma lente. E eu acho que essa lente não é tão fácil de se encontrar. Mas eu acho que dá pra encontrar. E é fantástico. Eu vi uma imagem no site do telescópio com dois L's. Tem uma imagem fantástica. Quem ganha. Primeiro a gente vai ver o principal. O principal. A memória. A velocidade de transmissão. Quanto mais rápido, melhor. A ZWO tem a DDR3. De 256 megabytes. E a QHY tem de apenas 128. E não é 128 DDR3. É DDR2. É muito mais antigo. Então a memória. O quesito memória. A ZWO ganha com louvor. Massa. A ZWO é bem mais leve do que a QHY. Bem mais leve não. É 40 gramas mais leve. Aí você vai dizer. Só 40 gramas. Pessoal. Pra um equipamento. Pra um setup. De astrofotografia. De alto nível. 40 gramas pode ser muita coisa. Dependendo do setup. Provavelmente pode ser alguma coisa. Então ser mais leve. É melhor. Então ele ganhou com dois pontos. Entre o e dois. Zero. Preço. Quesito preço. Importa demais. Qual é o mais barato? Olha pessoal. Se eu não me engano. O ZWO. Eu não tenho certeza. Você tem que ir lá no site do telescópio com dois L's. Pra ver. É 200 reais mais caro. 200 reais mais caro. Pra ter uma memória daquela muito melhor. Eu acho que vale muito a pena. Comprar. O. O da ZWO. Mas eu dei um ponto pra o QHY. Porque é mais barato. 200 reais mais barato. Mas é mais barato. Então o QHY é um ponto. O tamanho do pixel. Ambos é o mesmo pixel. Tamanho do pixel. Era pra eu procurar. Pessoal. Se o sensor é o mesmo. Eu deveria ter procurado. Se o sensor é o mesmo. Então fica uma tarefa pra você. Pesquise qual o sensor da QHY. E qual é o sensor da ZWO. Então cada um ganha um ponto. Então tá 4 a 3. A eficiência quântica. Eu não encontrei da QHY. E esse gráfico da eficiência quântica. No ZWO. Não é de eficiência quântica. Não é. Quem ganhou. Na minha opinião. O ZWO. A SI 1600. Ganha muito a frente. Ele é um pouquinho mais caro. Mas tem uma memória. Muito melhor. Do que a. Da QHY. E qual a diferença entre a DDR3. E a DDR2. Ele tem menos consumo de energia. E é mais rápido. É uma evolução da memória. Pra sensores. É fantástico. Então eu recomendo. A ZWO. ASI 1600 MM Pro Coolidge. Tem também a versão mono. Geralmente as pessoas preferem a versão. É. A versão mono. Por ser mais sensível. Mas tem algumas aplicações. Que só a Color pode trazer. Geralmente o Array. É. Dois verdes. Um vermelho. E um azul. E um azul. Cada um tem um microfiltro. Que bloqueia a parte da luz. Por isso que a monocromática. Vale mais a pena. Do que a Color. Mas a Color. Já te dá uma imagem. Já pronta. Com a qualidade satisfatória. Eu mesmo. Prefiro a monocromática. Mas você gasta. Muito mais tempo. Para fazer suas imagens. E algumas aplicações científicas. Só funcionam. Com a monocromática. E outras. Com a Color. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não visitou. O site do Telescópio. Com dois L's. Visite. Para você ver. As câmeras. Os sensores. Os telescópios. A montagem. Que estão em promoção. Esses são quatro sensores. Em promoção. E algumas da Ioptron. As montagens. Com preços fantásticos. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito. No canal Mundo Astronômico. Se inscreva já. Não se esqueça. De dar um gostei. Esse vídeo. Se você gostou. Que ajuda demais. Na divulgação. Muito obrigado a todos. Aqui é o Mundo Astronômico. Meu nome é Vitor. Se você gostou. Deste vídeo. Não se esqueça. De clicar no gostei. Se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos. Não se esqueça. De clicar no sino. Bem do lado. Do nome. Inscrito. E selecione a opção. Enviar para mim. Todas as notificações. Desse canal. Depois você aperta o botão salvar. E assim você não vai perder. Nenhum vídeo novo. Aqui é do Mundo Astronômico.